E aí, minha gente, vocês estão bem? Meu nome é Dai Bugatti e hoje eu estou aqui para o unboxing de junho do Grupo Editorial Record. Bom, gente, espero que vocês estejam bem aí. Mano, hoje esse já é o terceiro vídeo que eu tô com a mesma camiseta porque eu falei pra vocês, o dia que sobra tempo... Mano, agora eu tô arrebentando de gravar porque... Esse canal tava meio abandonado, então... Tô botando tudo em dia. Vocês já perceberam? Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal se você é novo por aqui porque me ajuda muito, vocês sabem já, né, disso, óbvio. Mas vamos lá. Então a gente tem esses livros aqui que chegaram do Grupo Editorial Record em junho aqui em casa. Vamos lá. Primeiro livro aqui, ó, que chegou em junho. Opa, 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 opa... Impostores, um romance do mesmo universo da série Feios. É da Galera Record e eu sei que eu queria muito ler esse livro. Olha só, ele tem investigação suspense, então eu tinha visto em algum lugar, eu acho que foi no Instagram deles e eu fiquei muito curiosa. Quem escreveu esse livro foi o Scott Westerfeld. Eu não li os outros, eu não li ainda, né, nenhum da série, mas eu lembro que eu tinha ficado muito curiosa porque eu adorei, tipo, a sinopse. Eu vou ler aqui pra vocês. Temos 15 anos, essa é a primeira vez que alguém tenta nos matar. Meu coração está disparado, mas consigo respirar. Há algo de empolgante em pôr meu tratamento em ação. Finalmente estou fazendo o que nasci para fazer. Estou salvando minha irmã. A comunicação não funciona, mas a voz de Naya em minha mente vem de mil treinos. Você consegue proteger, Rafia? Não, se não derrubar o assassino. Então faça isso. Mano, olha essa sinopse. Quero muito ler. Galera, recorde, então, esse daqui. Vou tentar botar o mais rápido possível. Gente, porque o grupo editorial recorde me deixa muito mal acostumada. Eles mandam um monte de livros, olha isso. Nem estou precisando de tesoura nesses daqui, né? Vou... Ai, 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 ai. Ai, já estou vendo a capa aqui do primeiro. Está gravando direitinho? Tá. E eu já sei qual que é. Ai, gente, Ofélia, da Lisa Klein. O livro que inspirou o filme Ofélia com Daisy Riley, Naomi Watts e Clive Owen. Esse daqui é da Veros, né, da editora Veros. E é um livro de época que eu estava muito afim também. Eu assisti o filme. Show. Show, show, show. Amo livro de época, né? Então... Eu estou preocupada porque esses dias parou de gravar aí, mas está gravando, né? Meu Deus, que livro lindo. A Lenda dos Quatro Soldados. O Sabor do Pecado, livro 2, da Elizabeth Hoyt. Eu não li o primeiro. Mas, geralmente... Ah, olha, tem todos aqui atrás. Gente, olha essa capa que maravilhosa. Dá? Está focando? Geralmente... Esse daqui é da Record mesmo. A Record manda livro que é a continuação quando você não precisa ter lido o primeiro. Então, eu acredito que não faça diferença eu ter lido o primeiro, assim como foi com... Vou até deixar o card aqui em cima. Um Amor de Inverno, que eu não tinha lido, né? Ou da Itália. E agora... Ai, algo maravilhoso da Judith Macnuff. Eu já tenho um outro dela também, que é da Bertrand Brasil. Gente, olha isso. Que lindão esse livro. Não, eu vou arrasar nos romances. Porque eu... Ó, vou arrasar. Tem mais dois ainda. Eu acho que são dois, né? Deixa eu abrir aqui. Não, para tudo que eu já vi. Eu já vi aqui o que é. Eu vou... Mano, eu vou passar esse na frente de todos. Assim como eu passei Good Homens, que eu já estou terminando, do último unboxing. Eu vou passar esse daqui na frente de todos, com certeza. Olha isso. Veio também, ó. Veio o boto, veio o caneta. Provavelmente tem alguma coisa a ver com a história aí. E olha essa capa, mano. Vilão da V.I. Schwab. Schwab. Não sei como fala isso. É da Record mesmo. E, mano, eu estou falando muito bem desse livro. Ó, Problemáticos Humanos Brincam com os Seus Poderes. Cara, olha, tem marcador também e tem cartinha. Ela está falando aqui. Se você curte Dexter, histórias da Marvel, da DC, super-herói, suspense, E, Matias. Com um toque de fantasia... Matias! Cacete! Fantasia, ficção científica, não pode deixar de ler este lançamento. Mano, desculpem, tá? Mas é esse aqui que eu vou passar na frente dos que estão aqui, pelo menos. Nossa! Ô, Matias! Gente, ele está com uma mania de pegar o pote d'água e ficar arrastando. E a cozinha fica cheia d'água. Olha só que beleza. E o sol está começando a bater aqui, então está sinal de que eu tenho que acabar logo. E está ventando, está... Ó, veio o bottom. Ai, já mostrei. Ai! Entrou embaixo do sofá o bottom. Depois eu mostro de novo. E agora o último, que eu já abri sem querer. Eu já sei que livro que é. Matias, para! Psiu! Matias! Desculpa ficar gritando no vídeo. É... Esse daqui eu abri sem querer porque a gente estava fazendo um evento. E eu achei que era o livro pro evento, né? O Psicopatas na Ficção, que eu já falei aqui pra vocês. E não era. Mas eu já sei que livro que é, então. Que é... Especial. Livro que inspirou a série Special da Netflix. Não sei se vocês já viram. Mano, olha isso. Eu queria muito, muito, muito ler esse livro também. É da galera Record. E estão falando muito bem da série. Olha, veio também adesivo. E veio cartinha. Mano, o que é muito legal do grupo editorial Record é que é isso. Eles mandam cartinha sempre. Muito legal. Show. E aí, então, provavelmente, vilão vai ser o primeiro. E aí, depois eu tenho que escolher qual que eu vou ler em seguida. E esse, com certeza, estará entre eles. Bom, gente, acho que é isso. Foram todos. Então, foi seis livros do grupo editorial Record. Olha só. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Eu fico muito empolgada, né? Desculpa o seu grito. Se eu sou meio histérica. Mas, enfim. Eu não consigo evitar. Muito obrigada, como sempre, por assistir até aqui. Não esquece de deixar seu like. Comentar. Se inscrever se você é novo e tudo mais. E um beijo. Até a próxima. Até a próxima. E aí, até a próxima.